A vítima ainda está assustada, por isso não quis se identificar. Uma mistura de trauma e sensação de impotência. Sentimento de revolta mesmo, por poder não fazer nada, né? Mas a polícia está fazendo o serviço dela e vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que eu consiga recuperar o meu veículo. As imagens da câmera de segurança mostram tudo. Dá pra ver quando os dois homens saem pelo fundo da imagem. Depois eles começam a se aproximar. E aí anunciam o assalto. Tudo aconteceu aqui no residencial Santa Fé 1. Pra ser mais preciso, na Rua das Rosas. Bem aqui, a moça tinha chegado com o seu veículo. Ela tinha acabado de vir do trabalho. Ela trabalha como diarista. Rala muito, todo dia, pra conseguir conquistar alguma coisa na vida. Gente trabalhadora. Gente trabalhadora. Pois é. Ela chegou por volta das sete e parou o carro bem aqui. Os dois homens que roubaram o carro saíram daquela região de mata. Aqui está até limpo. Foi podado há algum tempo atrás. Mas tem aquela parte ali, um pequeno barranco, onde os marginais estavam escondidos. Ao ouvirem o acionamento do alarme do carro, eles saíram e fizeram como se fossem descer a rua. Pra não gerarem nenhuma suspeita. Então, elas entraram no carro, sem perceber nenhuma movimentação. Foi quando eles fizeram a volta. Foram subindo. Um dos bandidos, então, pega a vítima pelo braço e a joga pra fora do carro. O outro dá a volta e entra no lugar do passageiro. Rapidamente, as vítimas correm e eles saem com o carro. Tudo isso aconteceu numa quarta-feira. Agora, ela fica pensando no prejuízo. Ela estava com o carro há somente um mês. Tirou o novinho na loja. Deu o carro que ela tinha como entrada. E assumiu uma dívida de 55 mil reais. E pra piorar, o carro estava sem seguro. E eu estava esperando o final do mês pra eu poder fazer esse seguro. Um ano atrás, na mesma rua, a irmã dela teve a moto também roubada. Sorte que tinha seguro. O seguro me restou assim, peguei 9.105 dela, né? Sofri muito porque esses 9 mil dava pra comprar outra. Dei uma entrada e continuei pagando as prestações dela. Resta a revolta e, claro, a esperança em conseguir encontrar o veículo. É muito ruim a gente trabalhar duro, trabalhar nas caras dos outros e, de repente, se sentir sem nada. Lógico que essa não vem material consigo outro, mas não é fácil.